Todos nós, este ano não vai ser um ano indiferente para ninguém. Ninguém vai passar pelos pingos da chuva. Ah é? Porquê? Porque o 8 traz a justiça. Então, há quem chama o ano do karma, para quem acredita no karma, eu diria que este ano é um ano do retorno. Então depende do comportamento que tivemos até agora. Exatamente. E este ano vamos sentir mais o retorno das nossas ações. Para os nascidos no mês de janeiro... Qual é a vibração? Vão estar na vibração 9. Isso significa que, para quem nasceu no mês de janeiro, este ano, vão sentir uma necessidade de encerrar ciclos para poderem abrir novos caminhos. Vão sentir que têm que cortar não só com questões profissionais, como ambiente familiar até, amigos e relacionamentos. Portanto, para que a vida deles prospere em 2024, vão ter que deixar para trás tudo o que não os leva para a frente. De fevereiro. De fevereiro. E este ano vão estar a vibrar no 1. Ou seja, eles vão ter essa necessidade de serem dependentes nas decisões. Vão estar mais no controle da própria vida. Há mais abertura de caminhos. Muitos dos que nasceram em fevereiro este ano vão começar novos empregos, mudar de casa também, e novos relacionamentos. Os nascidos no mês de março e este ano de 2024 são um dos mais favorecidos. Portanto, vão estar muito beneficiados nas relações profissionais. E atenção que, caso esteja na polaridade negativa e a sociedade ou a empresa ou o casamento não esteja bem, também vai terminar. Ok? Porquê? Porque eles vão estar em harmonia. E se não sentirem essa harmonia, não vai avançar. Agora vamos para Abril. Vamos lá, Abril. Abril. Abril vai estar numa vibração de 3. Será um ano de reencontros. Ou seja, podem encontrar na sua vida profissional e na pessoal pessoas que venham também do passado. E o 3, o que é que lhes vai trazer? Uma necessidade de encontrarem o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Portanto, vão evitar mais se exaltarem e vão ter um ano em que podem procurar alternativa a nível terapêutico ou não para se sentirem equilibrados. Para os nascidos no mês de maio, este ano de 2024 não será um ano para arriscarem financeiramente. Porque eles vão estar na vibração 4. Ou seja, vão ter um ano de muito trabalho, mas podem ter alguma necessidade de repensar melhor, por exemplo, mudanças de casa, mudanças de trabalho e compras que envolvam algum risco financeiro. Junho. Os nascidos no mês de junho e este ano vão estar na vibração número 5. Vai lhes trazer mudanças a nível profissional, a nível pessoal também. Novos círculos de amigos vão estar muito magnéticos, ou seja, eles vão atrair tudo o que é oportunidades. Agora vamos ao meu. Oh, Júlio! Atenção! A Diana, Diana e todos os nascidos no mês de julho. Este ano vai ser um ano em que todos os projetos e todas as decisões vão envolver a parte familiar. Principalmente para quem se quer juntar, casar, ter filhos, aumentar a família, será um ano muito propício e os nascidos no mês de julho vão estar muito assim. E este ano vão ser muito desafiados os nascidos no mês de agosto. Porquê? Porque eles vão estar numa vibração de 7 e muitos deles vão começar a questionar o seu propósito de vida. Eles vão sentir que têm que fazer escolhas de se estou no sítio certo, se isto faz sentido para mim. E o 7 pode ser um ano muito bom para conseguirem alcançar os objetivos, manifestar os desejos, mas depois vão estar nesta luta interna com eles próprios. setembro vai estar na vibração 8, que é o meu mês também. Então o 8 este ano traz muitas oportunidades a nível profissional, a nível prosperidade e todos os que nasceram no mês de setembro vão ter muito mais rapidamente o retorno das ações, porque está no 8 a vibrar no ano mundial 8. Sejam boas ou más. Boas ou más. Pois. Para quem nasceu em outubro, eles vão estar mais a querer encerrar rapidamente porque as oportunidades estão a chegar. Em projetos ou em situações ou com amizades ou com hábitos que pensamos que é bom para nós, não é? E estando neste ano vamos ter que ser obrigados a sair daquilo. Os nascidos no mês de novembro têm às vezes alguma dificuldade em tomar aquelas decisões rápidas. Eles são mais, pensam um bocadinho, depois pedem opinião e este ano de 2024 eles vão à frente nos projetos. Eles próprios vão ter aquele impulso de procurar o novo. Os nascidos no mês de dezembro, este ano de 2024, vão ter que estar realmente... Eles gostam de ser eles a fazer tudo e são muito aventureiros. Qual é o número para dezembro? É o 2. O 2. Só que este ano, para conseguirem ir mais além, têm que cuidar dos relacionamentos profissionais e pessoais. Caso isso não aconteça, eles depois podem deslizar mesmo neste ano.